Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Davi Alcolumbre quer criar aí uma comissão de senadores, uma comissão especial de senadores, pra acompanhar os debates da reforma enquanto ela ainda estiver na Câmara, de modo aí a agilizar esse assunto no Senado quando a reforma chegar lá. Vamos acompanhar o que ele disse. O Senado pode dar uma contribuição muito grande se ele puder estar discutindo, conversando, os líderes partidários, numa interlocução dentro da própria CCJ, com uma subcomissão especial de acompanhamento da reforma da Previdência. Isso está sendo construído pra gente discutir, para e passo, o que acontece na Câmara dos Deputados. Então eu estou convencido que se a gente fizer isso, a gente vai estar dando, como Senado da República, uma contribuição pro Brasil e pra proposta. O projeto prevê o endurecimento da pena para alguns tipos de crime, como aqueles cometidos com armas de fogo por agentes públicos ou pessoas com registros criminais. Nos casos de roubo, corrupção e peculato, o regime inicial passará a ser o fechado e o Caixa 2 será considerado crime. Membros de organizações criminosas não terão direito à progressão de regime e, se forem encontrados com armas, vão direto para presídios de segurança máxima. Deverão ser implantadas medidas para facilitar o confisco de bens de condenados e os interrogatórios por videoconferência e ainda dificultar a liberdade provisória de reincidentes. Denunciantes de crimes poderão receber recompensa em caso de recuperação de produto do crime. Outro objetivo é deixar claro na legislação que o princípio da presunção de inocência não impede a prisão em segunda instância. O Ministério Público de Minas Gerais cumpriu hoje mandados de prisão e de apreensão relacionados ao rompimento da barragem Brumadinho. A operação contou com o apoio dos Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Oito funcionários da empresa Vale foram presos, todos eles envolvidos na segurança e estabilidade da barragem. Também foram detidos quatro funcionários da empresa alemã Tuvisud, que prestava serviço em Brumadinho. Em nota, a Vale disse que colabora com as investigações e dá apoio às famílias das vítimas. Até agora, foram identificados 166 corpos. Os bombeiros mantêm as buscas pelas outras 144 pessoas desaparecidas.